E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Overwatch fase beta no PC No final das contas eu resolvi gravar só no PC, não no Xbox One Falaremos disso depois no lançamento, mas hoje nós vamos fazer um gameplay com a May A May que é aquela nossa personagem do gelo, né? Essa aqui é a Pharah, futuramente depois no lançamento farei vídeo com ela também Não deu tempo de jogar muito com ela aí, mas hoje nós vamos fazer com a May A May, tá aqui a May A May é essa personagem aqui do gelo, certo? Essa aqui não é a skin padrão dela, é uma skin que eu botei, é um recolor da skin padrão, essa verdezinha Tem o robôzinho ali atrás, olha ali, olha os olhinhos ali mexendo, certo? Então vamos fazer o gameplay com ela e vamos ver o que dá pra fazer Eu tô gravando essa introdução depois de ter gravado o gameplay, tá? Então não estranhe se o nível estiver diferente Certo galera, então vamos procurar a partida aqui e vamos fazer aí duas partidas talvez com a May E vamos ver o que dá, vambora Beleza galera, vamos para um ataque na rota 66 com a May A May é uma personagem defensiva, de defesa teoricamente, mas muita gente usa ela no ataque Vamos ver o que dá pra fazer Temos um Roadhog, temos um Soldado 76, temos um Genji, outro Soldado 76 e uma Tracer, vambora Vale a pena lutar pelo nosso mundo Ó, deixa eu ver aqui ó Aqui tá a May A May é chinesa na verdade, mas ela não parece Bom, o negócio é o seguinte, a May com o botão esquerdo do mouse a gente congela os carinhas, né? E com o botão direito do mouse a gente atira tipo umas estaquinhas de gelo, ó E vai gastando a munição ali, ó, no canto Com o chifre eu viro uma pedra de gelo e recupero vida E com o E eu faço uma barreira de gelo, ó Que eu posso virar ela só apertar duas vezes o E, ó E essa barreira aqui eu também posso botar nos meus pés e subir nela pra alcançar lugares altos Ó, e aí ela impede a passagem dos caras 3, 2, 1 E a ult dela A ult dela Escolte a carga Os caras tão aqui incomodando, como sempre De longe a gente usa esse tiro, né, ó Aí eu marquei Vem aqui, ninja Aí, me ferrei, tô no meio de dois inimigos, cadê meu time? Me salvei com a barreira, hein Ah, não Ah, não, eu demorei, ah Eu demorei, cara Fiz da headshot no cara Demorei E ele se descongelou E me matou ainda Bobeei demais agora Eu tenho que voltar à luta Eles ficam congelados, mas não por muito tempo Agora bobeei, cara Pô, me salvei lindamente ali com a barreira de gelo Tinha dois inimigos na minha volta Depois fiz uma bobagem dessa Ó, isso aqui é a ult É a ult da meia inimiga Agora Um matou o outro Dessa vez eu não bobeei Fui rapidão Mas aí veio a outra meia E eu matei ela também Eu tô com a ult Ó Já avisei a galera que eu tô com a habilidade suprema Vamos embora É do nosso time isso? Não, o nosso time não tem Junk Rats O cara me puxou Eu me congelei Agora tô ferrado Ah, eu morri Mas congelei os caras Ó, eu largo a ult Mas será que os caras aproveitaram? Na minha época Já teríamos entregado O cara me puxou Super de longe Ah, não Eu tô em mim Que isso? Olha isso Eu tô em mim Eu não sei porquê Que os caras adoram Ultar em mim É incrível Vem aqui Vem, Mertz Aí, agora não demorei Sai daí, ninja Tô levando a carga Nossa Vou me curar aqui Vou me curar aqui Passei no fechar da porta ali Vambora Alguém precisa de um cura Eu Onde é que tá? Ah, que saco O cara botou aqui Um armadilho Vou me curar aqui Senão vai dar problema Ah, mas que coisa Pô, tá me focando Que coisa Que coisa É incrível Que coisa Tá de boa Quer jogar focando? Então tá Vou procurar ela também Eu tô ouvindo passos Mas não sei Essa meia Ela é Ela gosta de jogar nas costas Eu não estou vendo nada. Nossa! Tem que me curar aqui. Tomou um headshot, carinha. Continua avançando. O Edomager está lá atirando em mim. Sai aí. Vem aqui, Ninja. Vem aqui, Guardão. Morreu. Toma. No caso é, pessoal. Olha o cara rebateu os tiros do Bastion e matou o Bastion. Viu só? É sensacional esse movimento do... Do Genji, o Ninja. Eu estou levando a carga. Não tem ninguém me incomodando. Não tem ninguém. Ele escapou de novo, mas o cara parece que é mais rápido. Parece que... O Ninja parece que é mais rápido para sair do gelo. Enfim. Também não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Pode ir. Enfim. O que é isso? Ah, eu vi uma Tracer e ele me distraiu com a Tracer Ok Mas tá indo, tá indo, vambora Vem, Tracer Tracer tá querendo incomodar aqui na volta, vambora Vem ela Conheço os passinhos da Tracer Tão só mirando na cabeça os caras Matei o cara que tá voltado Ah, o cara tá jogando as bombinhas Ah não Ah não, cara Pô Esse Junk Rat, quando ele morre, ele deixa as bombinhas, olha só Ó, morri nas bombinhas que ele deixou Não dá pra... Quando matar o Junk Rat de perto, tem que sair fora, cara, dele E eu fiz a bobagem de caminhar pra frente Distração Vambora Utei ali Nossa, o cara me congelou e o ninja lutou em mim Não só 10 segundos Ah, nem foi o ninja que me matou, foi ela, né Ah, não, 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 não Ah, vamos perder Perdemos Ah, mas tá de boa Deu pra mostrar bem aí É, perdemos ali no finalzinho, mas tá de boa Bom, vou botar no nosso cara aqui Vamos pra uma segunda partida então com a Mei Pra ver se a gente consegue ganhar Viu, ela é uma personagem defensiva Mas dá pra gente jogar num ataque com ela de boa Olha só, eu matei 18 e morri 8 E a minha melhor série de abates foi de 10 Tá de boa, né Então vambora, vamos pra uma segunda partida com ela Beleza, galera Vamos embora então para mais um ataque Com a Mei, que é uma personagem de defesa Mas eu uso ela no ataque Novamente em um bunny, né Eu acho que eu fiz vídeo com o Bastion nesse mapa Então vamos em frente Temos ali uma composição aparentemente boa Tem dois tanques Tem uma Zarya e tem um Reinhardt Se ele não mudar, é, tem Vamos transformar isso aqui em um ferro velho Tem um Junk Rat aqui E tem uma Widowmaker e um soldado Ó, aqui Aqui tá a Mei Sensacional, ó, ó Vamos embora então para o ataque Meu Deus, esse cara ficou aqui Deixa comigo, velhote E tentem não morrer Espero que tenha aprendido sua lição O carinha aquele que tava chato na outra partida de meio Vamos embora Agora ele tá de Zarya Opa, botão errado Só estou me aquecendo Já acertei ali a Mercy Ela não Eu me curo assim também Vambora Dei uma curada dupla ali Ah, meu Deus Botei a barreira atrás do cara Essa barreira No ligeirão Assim Pra botar rápido Às vezes a gente erra o lugar Esperem por mim Aí Vocês viram, né No vídeo do Bastion Como ele dá dano Então Daquela distância ali Foi terrível Eu não tive nem chance Mas tudo bem Vambora Pô, sério que a Mercy Vai ficar dando o buff ainda Pra ele Tô abrindo fogo Abrindo gelo O cara lutou em mim Não deu tempo De eu me congelar Ah, meu Deus Nossa Voltei Essa coisa está meio complicada Todos param o objetivo Eu não estou conseguindo desenvolver Nessa segunda partida aqui Você está na minha mira Estou tomando Ah Azaia Estava tomando o objetivo Mas morreu Vou chegar por aqui Pelo ladinho Tem que só me ligar Com Com Aquele Roadhog Que vai estar por aqui Certeza Vou pegar a cura aqui Pra não ter que gastar minha cura O cara caiu O cara caiu Quando eu congelei Vem aqui, Mertz Não vai fugir, não Aí E eu estou com a minha ult Beleza A sniper tentou me acertar Será que eu congelei Congelei o bastion na ult dele Sensacional Desculpa Vamos pra cima Da Widowmaker Da Widowmaker Com tudo Agora sim Agora o negócio está indo Vambora Toma, morre aí Nós nunca morremos Ah, não Ah, não A Mercy reviveu ele Quando eu olhei Para o lado Ele me puxou Olha Ó, viu Ah, sacanagem Meu Tudo bem, acontece Vamos embora Ele puxa Ele puxa e dá aquele tiro Por que eu apertei Por que eu apertei com uma cura Eu, cara Era, não era Pronto Vamos passar Atira Atira no gordo Deitado Aí Eu matei o gordo Tem outro gordo Tem dois gordo Uh, tem sniper Isso Tira, minha filha Tira então Vamos trocar Acertei ela uma vez Utei ele Ah, não De onde veio esse cara? O cara estava aqui atrás Como? Ai, os resultados Poderiam ter sido melhores Temos três minutos e cinquenta Ainda para mexer a carga Aquele Aquele pedacinho Onde é que é o caminho? Aqui, meu Aqui Mas esse trechinho final Vai ser dureza Ainda mais se tiver um bastion Que tem Onde é que é? Ninguém se cumpriu na minha mão. Tenha habilidade total, mas aconda! Toma, morreu! Visor Tático Artifato. Cuidado, nas costas aqui tem uma farra. Não cego, não cego! Não cego de porta, meu senha. Vou me curar. Desculpe... Há um Bastion! Oh... Há um sniper me acertou. Quase me mate. Não sei! Desculpe! Não, não sei. Tranche pela arma. Cuidado! Vamos lá que eu vou ultar. A justiça vem de cima. A farda estava subindo para ultar. O cara pegou cura, cadê o nosso time? O cara está me empurrando para trás. Estão empurrando a carga para trás. A farda está me empurrando. A farda está me empurrando. A farda está me empurrando. Não dá mais. Bata os caras aí. Faltam 60 segundos. Vamos lá que dá. Vamos lá. Pensei que tinha Sniper ali. Utei ali. Vamos lá, vamos lá. O cara ultou em mim. Ganhamos. É, aquela ultadinha ali ajudou. Jogada da partida. A farda está me empurrando. A farda está me empurrando. no finalzinho, mas depois a gente conseguiu vencer. Olha, 22 eliminações eu fiz, hein? Sensacional. Vou botar no carinha aqui só para ele ganhar um epic. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de jogar com ela. É bem legal. Se gostaram, deixe de clicar no gostei para ajudar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo bom e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.